Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. Estou aqui ó, com o muro, o muro de Bia Box 15. Travei. Bia Box 15, 15, calma, é que a gente já vem dando a 16, a gente tá embalando a 15 e acabou de chegar a 14. Então, é, epa, epa, né? Mas estamos aqui com a Bia Box 15, já a gente vai começar a montar. Mas antes eu vou gravar pra vocês os pedidos agregados. A parte 1 já foi ao ar ontem, então corre aqui no canal que a parte 1 tá aqui pra vocês. E agora vamos de parte 2. Vamos começar, começar do meio. A galera do A e do B vai querer me matar, né? Gente, eu entendo vocês, eu sou uma Beatriz, então assim, eu sei o que é sempre estar em primeiro lugar nas chamadas. Então por isso que eu quero começar aqui do meio. Deixa eu ver aonde que eu parei semana passada. Bora gravar os pedidos agregados, vamos lá para o pedido da Gisele. A Gisele tá levando Mickey, muitos Mickeyzinhos super fofinhos. Temos aqui dois ficharizinhos do Mickey. Um caderno Smart maravilhoso. Opa, peraí que a borracha pulou. Um caderno Smart da Dac e uma borrachinha Spiro. Temos, opa, deixa eu colocar aqui certinho. Temos aqui o pedido da Gisele também. A Gisele tá levando aqui pra casa o estojo da BRW holográfico. Ah, e dois mini estiletes verdes. Tá levando também marca-texto Luminis Cis Mini. Tá levando marca-texto Sharp. Tá levando essa caneta aqui da Faber-Castell Super Soft 1.0. Ele tá levando mini... Que mini, gente? É carimbinho. Ai, carimbinho de professores aqui. Super legal, olha que legal. Check, nota 10. Esse daqui, bom trabalho, atenção. Mais um mini estilete. Trilux da Faber. E tá levando também um caderno Smart do Stitchzinho. Ele tá levando a tesoura da BRW. Ela foi na Bia Box Momentos. Então a gente colocou no nosso site. Essa aqui é o pedido da Gabriela. A Gabi tá levando o washtapes no potinho. Gente, essa washtapes, já falei pra vocês no outro vídeo. Ela é linda porque as washtapes são bonitas. Olha isso daqui. Não tem uma washtapes aqui feia. Que é diferente de outros kitzinhos que tem washtapes feias e tudo. Então, quando eu fui comprar, eu pareci muita atenção nisso pra trazer uma coisa bonita pra vocês. Vamos lá. Temos aqui o pedido da Daniela. A Dani tá levando várias lisas, nano. A Moon, a Wild Flourist e Pop Art. Fashion. Ai, ei. É a Fashion esse kitzinho. Perdão. Eu tô quase decorando os kits. Meu Deus do céu. Vamos pra cá e depois eu vou pra cá. Porque aqui eu vou ter que pôr em cima da mesa. Aqui temos o pedido da Flávia. A Flávia tá levando um kit Hubble super lindo da New Pen. A gente já esgotou, mas a gente já pediu reposição. Tá levando mousepad de gatinho, que é a linha delicata, super fofa. Tá levando também esse daqui, que é esse bloquinho adesivo muito legal pra pôr em livros. E tá levando também um... Gente, hoje eu tô péssima pra nome, hein? É grampinho. Grampinho. Vamos lá. Temos aqui o pedido da Fernanda. A Fernanda tá levando canetas, peraí, carimbinhos e canetas pontas duplas. Temos carimbinhos e canetas pontas duplas da Tilibra. Temos wash tape. Essas wash tapes são simplesmente perfeitas. Essas transparentes. Temos também o wash tape glitter. Maravilhosos wash. Olha, super lindas. E temos também as fitas decorativas da Tilibra. A de borboleta, a de florzinha e a de quadriculado. Super linda. Aqui é o pedido da Fernanda. A Fernanda tá levando o nosso estojinho Bia Neon. Gente, esse estojo aqui é o nosso próprio, da nossa marca. Meu com a Pathy. Essa estampa em parceria com a Pathy. Simplesmente perfeito. Elizabeth tá levando wash tape. Jesus, meu Deus. Calma. Wash tapes. Mais wash tapes. Mais uma wash tape. Ai, maravilhosa. Olha as cores. Lindas. Lindas demais. Ai, esse roll note do Dudu. Gente, ele é muito fofo. Olha o Duduzinho aqui. Olha que lindinho. E ele é adesivo. Tá levando também. Opa, deixa eu ver aqui. Ai, as fitas decorativas da Tilibra. A quadripulada, a de florzinha e a de borboleta. E tá levando também canetas pontas duplas. E também o carimbinho roller da Tilibra. Ai, deixa eu por aqui. Aqui. Prontinho. E temos aqui o pedido da Erika. A Erika tá levando adesivo na caixinha. Ai, super fofo esse adesivo na caixinha. Tá levando também esse daqui, que é o Wash Tape Geometric da Léo Arte. Super lindo. Tá levando esse kitzinho também da Molin de Wash Tape. Maravilhosa. Ai, gente. Olha essas... Olha, chique, hein? Achei essas wash tapes bem chiques. E tá levando... Ai, esse é a Le Pen. Essa brush pen. É muito legal. Porque eu tô falando isso pra você pedir reposição dela. Olha isso. Olha o tamanhinho dela. Muito legal essa Wash Tape. Eu gosto muito dela. O pedido da Débora. Ela tá levando essa prancheta super linda da Minnie pra organizar a semana. Vamos lá. Temos aqui o pedido da Diza. A Diza tá levando. Meu Deus do céu. Eu amei esse pedido. Olha isso. Quanta coisa. Bloquinhos craft. Vou pôr pra cá. Olha esse daqui. La Palomita. Super lindo. Temos aqui Wash Tape. Maravilhosa. Aqui, transparente. Temos Wash Tape de potinho. Ai, gente. Essa wash eu vi pra vocês. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver. Tem... Tem... Como é que fala? Arco-íris. Ó. Tem menininha. Tem limãozinho. Olha isso. Sorvetinho ali atrás, ó. Barquinho. Super linda essas washes. Adesivos na caixinha. Um planner. Um planner Labella. Super lindo esse planner. Olha isso que lindo. Maravilhoso esse planner. Tem também esse daqui que é o marcador permanente da BRW. Tem o Wash Tape. Olha, o Wash Tape Mini. Tem essas canetas da BRW também que são muito legais. E temos a Brush Pen da New Pen. Pera aí que eu vou voltar aqui tudo de novo. Temos aqui o pedido da Daiane. A Daiane tá levando o mousepad. Gente, tô vendo que o mousepad rola bem legal aqui, hein? Tô gostando disso. Mousepad. E tem muitas canetas da Faber-Castell. Olha aqui. Faber-Castell. Maravilhosa essas cores. Gostei dessa paleta. Temos a Bluff, que é a lançamento da CIS. E temos também o marca-texto Lumine Gel Pastel. Ele tem do A pro C, pro H e assim vai. E agora nós vamos pro A. O A, aqui temos a Ana Paula. A Ana Paula tá levando kit completo de organizadores. Na verdade não é kit, né, gente? Mas são os organizadores da BRW. Super fofinhos esse daqui pra organizar. E esse aqui também cabe muita coisa. Vamos lá para o pedido da Ana Carla. A Ana Carla tá levando. Meu Deus do céu. Amei. Olha isso. Wash Tape, kitzinho. Tá levando também fichas. Tá levando o B-Note. Tá levando lápis de cor. Tá levando B-Bold. Tá levando cheirinho. Wash Tape no potinho. Eu vou até falar de novo, gente. Mas essa é a Wash Tape. Olha isso. Olha isso. Coisa mais linda. Sério. Olha de carnudo. Fofo. Olha isso daqui. Sério, são todos muito fofos. E esse kit aqui maravilhoso da McHad. Vamos lá. E temos aqui o pedido da Lini. A Lini tá levando esse sojo sensacional para guardar maquiagem. Na verdade, quando eu postei, eu postei para guardar maquiagem. Eu achei ele muito legal. Porque daí, como ele é bem duro, não tem perigo de estragar a sua maquiagem. O pedido da Alessandra. Tá simplesmente sensacional. O kit Hubble da New Pen. A caixinha do Dudu. A caixinha do Dudu. Gente, essa caixinha eu mostrei no Instagram. Ela é sensacional. Gosto muito dessa caixinha. Tô até pensando o que eu vou fazer com ela aqui. E temos também uma fita decorativa quadriculada, borboleta e a de florzinha também. Além da caneta, em parceria com a Pathy. Para o pedido da Andressa. A Andressa também tá levando mousepad. Gente, tô gostando disso de ter mousepad, viu? Tô gostando bastante. Temos aqui a Seas Move. Temos Ginza. Temos fita decorativa de cor... De... De o quê? De florzinha. Ai, essa washi tape transparente. Na verdade, ela tem um outro nome, né? Preciso trazer aqui pra vocês o nome correto dela. Temos essa washi tape também, super linda. Perfume pra papel. E temos também esse daqui, que é o carimbinho. Bora pro pedido da Andréia. A Andréia tá levando dois porta-lápis maravilhosos. E também tá levando a Seas Move. Olha isso, gente. Essa caneta é simplesmente perfeita. E dois bloquinhos. Ah, bebê Yoda. Vamos ver pra quem vai ao bebê Yoda. Vai pra Adriana. A Adriana tá levando o bebê Yoda. E também esse kitzinho. Super fofo. Olha isso aqui, gente. É um chaveirinho de gatinho. Lindo demais. Andréia tá levando... Ai, gente. Esse daqui eu preciso mostrar mais pra você. Porque esse daqui, ele é muito legal. Esse caderninho. Ele é todo fofinho, tá vendo? Tem na versão rosa duas capas e lilás duas capas. Depois eu vou mostrar. Eu vou mostrar, gente. Preciso mostrar muita coisa pra vocês. E o planner lá... Nossa, gente. Isso foi de 0 a 100 muito rápido. Olha quanta coisa colorida aqui embaixo. O planner da Labella. E temos carimbinhos. Olha aqui. Muitos carimbinhos. Ai, gente. Olha que fofo. E temos também washtapes maravilhosos. Muitos outros carimbinhos. Ai, amei. O pedido da Ana, que eu amei a paleta de cores. Ela já começou com... Não, esse aqui é da Allegro. Esse aqui é da Allegro. Esse aqui é o Roll Note da Allegro. Esse aqui, que é o porta-fichas da lojinha. Temos aqui planners. Não, caderninhos. Caderninhos de gatinho, caderninho de flor. Planner financeiro. Temos mousepad. E temos também... Ah! Esse aqui que é de marca páginas. E temos também o nosso estojo da Bia Neon, em parceria com a Paty. Além de um estojinho de coração super fofo. Agora pros pedidos agregados, hein? Temos aqui o pedido da Ângela. A Ângela tá levando esse estojinho super lindo da BRW. Foi na Bia Box Momentos. Tá levando... Meu Deus do céu, calma aí. Ó, tá levando esse daqui, que é o marca-texto pastel. Tá levando tesoura, fita decorativa, caneta da Pentel. Muito boa essa caneta. Roll, roller da Tilibra. E também uma fita decorativa da BRW. Vamos lá. Pedido da Ana Gabi. A Ana tá levando esse refilzinho do Mickey. Temos aqui o pedido da... Andrea. A Andrea tá levando dois percuminhos da lojinha. E tá levando também essas canetas de colorir, que é a ponta cônica da New Pen. E também uma CIS Move preta maravilhosa. A Ana tá levando um dispenser pra washi tape, lapiseira, carimbo roller, cola da atriz. Essa cola é muito boa. Borrachinha da New Pen. Mini estilete. Ai, borboleta da Titi Libra. E também esse daqui, que é super lindo, que é uma fita decorativa da BRW. Temos aqui o pedido da Ana Caroline. A Ana tá levando mil views, muitas coisas. Essa borracha, eu acho ela tão linda. Ela é uma borracha estilete. Olha que linda, dá uma pad. Temos aqui muitos marca-textos em gel. Tem caneta Spiro Pro, tem caneta mais Spiro Pro aqui. Tem uma brush pen. Brush pen da BRW. Temos aqui um pedido da Adriana. A Adriana tá levando perfume pra papel. Tá levando adesivo na caixinha. Tá levando CIS Move. Tá levando brush pen da Stabil. Jelly Roll branca. E também a washi tape transparente de glitter. Aqui o pedido da Bethânia. A Bethânia tá levando carimbo roller. Gente, vocês viram que isso daqui... Isso daqui tá quase esgotado na lojinha. Washi tape transparente. Ai, essa washi tape eu amo muito. Essa washi tape eu acho ela uma das washi tapes mais lindas que temos. Olha isso. Olha esse brilho. Eu acho ela maravilhosa. Essas washi tapes também são perfeitas. Esse aqui também é o mesmo kitzinho. Olha que lindinhas. Temos aqui mais washi tapes. Mais washi tape de glitter. Washi tape transparente. Marca-texto. Marca-texto. Marca-texto glitter lançamento da BRW. Maravilhoso. E temos aqui o pedido da minha chará. Gente, vocês acreditam que demorou muito pra eu ter uma assinante chamada Beatriz? Sim. A Bia tá levando essa washi note to do. Esse bloquinho. Ai, gostei que a Bia também é das minhas. Olha. Flamenguinhos por fogo. E também fitinhas decoradas da BRW. E vamos lá. Vamos lá. Temos aqui o pedido da Carla. A Carla tá levando um organizador da BRW e um carimbinho da Tilibra. Temos aqui o pedido da Cristiane. A Cristiane tá levando carimbinhos da Tilibra. Ai, esses carimbinhos são perfeitos, gente. E temos aqui o pedido da Cassia, que ela tá levando uma borrachinha de porquinho super fofinha. Temos aqui o pedido da Cristiane. A Cris tá levando esse kitzinho Hubble da NewPen. Mousepad. Duduzinho. Olha o Dudu saindo aqui. Lapisinho do Dudu também. E também tá levando kit sis. Borrachinha sweep maravilhosa. Deixa eu botar o kit pra ela aqui, porque esse kit tá esgotado. E temos aqui o pedido da Camila. A Camila tá levando o caderno criativo. Ai, maravilhoso. Da Cícero, hein? Refill planner. É o refill planner. Maravilhoso. Tem também o planner do Stranger Things. Gente, essa estampa tá simplesmente perfeita. Isso daqui não tem mais, tá? Isso daqui só tem o que tem. Não tem mais pra pedir reposição. E ela também tá levando as washtapes super lindas, que são todas recortadinhas. Tipo rendinha. Olha que linda. Bem rendinha. Super fofa. Comecei aqui com o paredão de Bia Box. O paredão já está se esgotando. O paredão já está se esgotando. Vou dar só um zoom aqui. Ó. Olha aqui. Olha aqui a Bia Box. Já tá todo mundo aqui preparando a Bia Box. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Clube da Bia pra você ver que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau.